Só de olhar já dá água na boca. E o que para uns é uma tentação, para a Thaís é um ótimo negócio. Uma pesquisa da Fiocruz apontou que o consumo de doces no país cresceu 47% com a pandemia. E foi o chocolate que ajudou a família dela a enfrentar esse período tão amargo. Trabalhava com festa e as festas acabaram, né? A gente abriu um delivery e a demanda foi altíssima. A gente nem esperava. Inclusive, nós tínhamos acabado de comprar essa casa e nós não sabíamos nem como ia pagar. E foi através disso que a gente conseguiu. A demanda do chocolate, o pessoal ansioso. E a Páscoa, então, foi a melhor do ano passado. A Páscoa é a principal data para os confeiteiros. E a criatividade no setor é ilimitada. A Thaís, por exemplo, já começou a preparar os produtos para esse ano. Produtos que chamam a atenção, não só pelo sabor, mas pelo tipo, formato e tamanho. Os mini-ovos, que pesam em média 100 gramas, são vendidos por R$ 8,00. Assim, a clientela pode experimentar diferentes combinações de cascas, recheios e confeitos. A estratégia de antecipar as encomendas de Páscoa está dando certo. O principal é se adiantar, porque quem não é visto, não é lembrado, né? E o dinheiro da pré-Páscoa a gente faz girar para comprar os insumos da Páscoa, com mais desconto e poder proporcionar o melhor para o cliente. Neste ano, a Páscoa será comemorada no dia 17 de abril. O avanço da vacinação contra a Covid-19 vem contribuindo para um cenário positivo nas vendas. A Thais está pronta para a demanda. Ela decidiu se aprimorar, aprendeu muitas receitas sozinha e agora se dedica a ensinar quem está começando no ramo. Ano passado, em meio à pandemia, eu fiz R$ 23 mil de lucro. Por quê? Porque eu não tenho medo de investir. Quando tu investe em qualidade, o retorno vem. A primeira Páscoa eu vendi 50 ovos e na época foi bastante, mas eu não investia nessa qualidade. Quando eu prestei atenção que essa era o que chamava atenção, eu investi e foi onde deu certo.